Tudo bem pessoal, vamos lá então para o sexto passo, já estamos quase lá, está quase conseguindo montar o cubo por completo, já a sua camada amarela já está pronta, e agora a gente vai aplicar um algoritmo que vai acertar essas duas peças, que são da quina, são as pontas, a gente vai acertar essas duas peças, quando você termina de montar a camada amarela, que fica pronto, provavelmente o seu cubo vai terminar com duas peças certas. Quando você terminar a última, deixar tudo amarelo aqui, é bem provável que ele vai ficar assim, que ele vai ter duas peças certas, aqui nas quinas, é essas peças que a gente vai observar agora, e o restante, aqui não tem duas, aqui não tem duas certas, e aqui tem duas certas, a primeira coisa, antes de aplicar esse movimento, você tem que posicionar o cubo, com muita atenção, essas duas peças verdes que estão prontas, você tem que pegar as duas e deixar viradas lá para trás, essas duas aqui, essas duas você deixa lá para trás, não necessariamente elas tem que estar do lado verde aqui, combinando com verde, é desnecessário, ela pode estar aqui, por exemplo, ela pode estar aqui no laranja, e não tem problema, tá, o importante é você pegar as duas e deixar viradas lá para trás, e aí você aplica o algoritmo que eu vou ensinar, ele é um pouco longo, mas ele é fácil, ele é um dos maiores, e pode acontecer de você terminar a camada amarela, deixar tudo amarelo, e pode acontecer de não ter esses dois aqui prontos, mas aí eu vou te ensinar como que resolve isso, tá, é da mesma forma, só que às vezes você vai ter que aplicar o movimento duas vezes, logo eu mostro como resolver quando não cai nenhum dos dois aqui, mas na maioria das vezes, quando você termina a parte amarela, tem dois aqui que estão prontos, aí você olha assim, aqui não tem dois iguais, aqui não tem, aqui tem, então esses dois você pega e deixa lá para trás e aplica o algoritmo, tá, o algoritmo é bem simples, a gente chama ele de L, L por quê? Porque ele forma um L, ó, de cabeça para baixo, mas é um L, né, ele forma esse L, então eu vou te ensinar como fazer esse L aqui sem perder o que já está feito, tá, então vamos lá, você pega esses dois aqui e deixa lá para trás, com o branco para baixo e os amarelos para cima, regra básica, essa posição só vai mudar agora, tá, nesse novo algoritmo que a gente vai ter uma hora que o branco não vai continuar para baixo, tá, mas eu vou avisar aqui, vai ter uma anotação que eu vou mostrar também e você pode passar para o seu caderno, então vamos lá, esses dois estão lá para trás e aí esse algoritmo, como ele é um pouco longo, você pode decorar ele passo a passo, no início são três movimentos, tá, então eu aconselho você treinar esses três movimentos do início primeiro, qual seria o movimento? os dois combinando estão lá para trás já, tá, aqui no caso, no meu aqui, o que está sendo a frente e a frente é o vermelho, então por exemplo, aí eu pego aqui, ó, abaixo uma vez na direita, rodo uma vez na frente no sentido horário e abaixo de novo na direita, ok? Eu comecei abaixando na direita e terminei abaixando na direita, então foi três movimentos, eu vou repetir, foi três movimentos, tudo baseado nessa peça aqui, ó, sempre nessa peça, repare, ó, eu vou abaixar esse, né, agora eu vou pegar essa mesma peça e vou abaixar só que pela frente eu vou pegar essa mesma peça e vou abaixar pela direita de novo, certo? quando você faz isso, lá em cima, ó, onde era tudo amarelo, ficou três brancos é agora que eu vou pedir para você mudar a posição e colocar esses brancos para a sua frente com uma linha em pé, tá, do jeito que está aqui assim, ó, eles estão lá em cima, certo? você vai só fazer isso aqui, ó, roda o cubo assim, ó, pronto, deixa eles assim, ó, olhando para você, virados para frente tá? é a única vez que eu vou pedir para você mudar a posição do cubo porque aí agora sim a gente vai conseguir fazer ele virar um L como que eu vou fazer ele virar um L? Eu vou rodar duas vezes em cima com os brancos para a sua frente, os brancos estão na sua frente, você vai rodar duas vezes em cima uma, duas, e ele forma um L quando a gente fala rodar duas vezes, ah, no sentido horário ou no sentido anti-horário? tanto faz, tá, é, ó, aqui eu vou rodar no sentido horário, ó, um, dois, formou formou, no sentido anti-horário, um, dois, formou também então a peça chega no mesmo lugar, com dois giros então não importa se é para lá ou se é para lá você tem que rodar duas vezes, e aí formou o L quando forma o L, agora, gente, não se apavore não, porque se você bater o olho no seu cubo ele tá parecendo que tá todo desmontado, ó, olha o branco lá, tem quase nada você só não pode perder a posição, tá, o L de cabeça para baixo assim, olhando para você porque agora a gente vai voltar os brancos lá para o lado branco tá, e se você reparar aqui à esquerda, ó, só dá uma olhadinha discretamente para a esquerda aqui, ó, se você reparar tem dois brancos aqui, ó, é os primeiros que a gente vai pôr lá embaixo, que a gente vai guardar como que a gente vai guardar eles? Eu não vou guardar aqui direto, ó, porque vai quebrar a perninha do L, ó olha aqui, não pode quebrar a perninha do L, tá, gente? então primeiro a gente vai esconder essa perninha, eu vou levantar aqui uma vez, ó, eu levanto aqui uma vez agora eu coloco essas duas peças brancas lá para trás, rodando embaixo e aí eu volto a perninha do L e agora eu posso desfazer ela, rodando duas vezes em cima de novo uma, duas, ó, e agora eu rodo aqui duas vezes uma, duas e aí você volta a posicionar o cubo para a posição inicial que a gente fez desde o início que é os amarelos para cima e os brancos para baixo, você volta a posicionar nele tá, ó, tá posicionado né você deixa os brancos para baixo e os amarelos para cima se você observar, ó, ficou pronto tá vendo? os dois azuis, os dois laranjas, os dois verdes, as quinas estão todas prontas certo? bom, então pode cair também um caso que não tenha esses dois prontos, né aqui, vou te mostrar rapidinho ó, aqui por exemplo, faz de conta que você montou ficou tudo amarelo e você olha aqui, ó não tem dois prontos, não tem dois prontos, não tem dois prontos e aqui não tem dois então o que que acontece? se não tem nenhum parzinho pronto, paciência aplica o algoritmo sem posição, de qualquer jeito mesmo, deixa o cubo de qualquer jeito claro, com os brancos para baixo e o amarelo para cima aí você faz uma vez, tá como que ele é? desce uma vez na direita roda uma vez em sentido horário a frente e desce a direita de novo e aí você olha lá em cima não tá tudo amarelo mais agora tem três brancos agora você pega o cubo leva esses brancos para a sua frente eles estão olhando para você aí você roda duas vezes em cima uma duas formou o L agora a gente vai guardar esses dois aqui lá atrás né que seria embaixo do cubo porque a gente rodou ele só que antes disso eu vou levantar esses três então eu levanto aqui guardo elas lá atrás rodo uma vez embaixo volto desfaço a perninha do L rodando duas vezes aqui em cima um dois e rodo aqui o branco duas vezes também porque eles vão estar indo lá para o lado do branco um dois e aí você coloca o cubo na posição original novamente o que que aconteceu? apareceu aqui dois não tinha nenhum parzinho assim igual agora tem então agora eu pego esses dois e coloco lá para trás e aplico novamente o mesmo movimento então quando você termina os amarelos e não tem dois parzinhos a única diferença é que você vai ter que aplicar ele duas vezes e aí vai ficar todas as esquinas montadas então a gente vai aplicar de novo então eu deixei aqui ó os dois vermelhos estão lá atrás não precisa ficar do lado vermelho pode ver que ele está do lado laranja o importante é esses dois aqui ó ficar lá atrás ok então eu vou aplicar o algoritmo mais uma vez como que eu faço? desço uma vez na na direita e rodo uma vez na frente em sentido horário e desço de novo aqui na direita ok lá em cima agora ficou branco então agora eu pego esses brancos coloco a minha frente rodo duas vezes em cima que agora o branco é minha frente então agora eu rodo duas vezes em cima aqui ó em cima os brancos estão na sua frente e aqui é em cima então eu rodo duas vezes em cima uma duas levanto esses três brancos e rodo uma vez embaixo em sentido horário e agora eu pego aqueles brancos e desço eles de novo e agora eu vou desfazer o L primeiro eu desfaço a perninha de cima rodando duas vezes um dois pode ser para qualquer lado e rodo duas vezes aqui um dois volta ele para a posição original beleza o que aconteceu essas pontas ficaram todas iguais né tem um lado aqui que até ficou pronto ó tá todo vermelho e aí essas duas estão certas essas duas estão certas essas duas estão certas e o vermelho fechou tá todo montado pode acontecer de do vermelho não fechar aqui ó pode acontecer de ficar assim ó essas duas estão prontas essas duas estão prontas essas duas né todas as esquinas estão prontas e não tem nenhum lado fechado as vezes termina assim ó aí você pensa não tá certo não mas tá tá assim é só você alinhar ó que fica ok e aí o próximo passo é o sétimo e último passo que é arrumar esses meios aqui ó são quatro peças que estão faltando uma duas três quatro porque essas aqui também não estão certo então ó é só essas do meio que estão faltando então eu vou mostrar agora a notação desse algoritmo que eu ensinei que é o L é na verdade ele é conhecido como A no método Friedrich que se você quiser conhecer o método avançado depois ele é chamado de A mas C é mais pra frente por enquanto eu chamo ele de L por causa da semelhança que fica aqui na hora que a gente tá aplicando aparece o L né e essa aqui é a anotação do L se você quiser copiar agora é a hora de você pausar o vídeo ó e copiar no seu caderno aí caso você não queira repetir ficar repetindo o vídeo aqui tá certinho essa aqui é a posição tá não é pra gerar ainda só tá mostrando aqui ó posição então essas duas peças tem que tá se tiver pronta né as duas esquinas iguais você deixa ela pra trás aí aqui sim começa os algoritmos eu pus um ponto aqui aqui que é onde encerra o terceiro giro porque como ele é comprido você pode decorar primeiro esses três primeiros giros que é um dois três ponto aí aqui é onde a gente muda a posição a nova posição né três brancos a sua frente você deixa os três brancos pra sua frente e aí você roda duas vezes em cima os três b tá aqui ó só pra simbolizar os três b é os três brancos tá os três brancos estão aqui aí é a hora que você roda ele em cima duas vezes sempre em cima do quadrado tem um número mostrando a quantidade de giros se for duas vezes pode ser pra qualquer lado por isso que a seta tem duas pontas então com os três brancos pra sua frente você roda duas vezes em cima aí você levanta os três brancos gira uma vez embaixo devolve os três brancos girando a direita pra baixo roda duas vezes em cima pra desfazer a perninha do L e aqui você desfaz os três brancos rodando duas vezes também e aí sim você volta o cubo pra posição original beleza? deixa eu ver se dá pra fazer uma vez aqui pra você ver que tá certa essa anotação tá? vamos lá tá aqui ó não tem nenhuma pronta tá? faz de conta agora eu vou deixar pelo menos uma pronta então você terminou de montar o cubo tá tudo amarelo aí você procura aqui ó duas dessas aqui prontas aí eu olhei e olhei aqui achei duas prontas eu pego e deixo elas lá pra trás não precisa tá aqui combinando ela pode tá ela é azul as duas prontas e aqui é laranja então eu pego as duas prontas e deixo lá pra trás tá? deixa lá pra trás e aí eu vou aplicar aquilo lá essa aqui é a posição que eu acabei de explicar deixa lá pra trás eu vou aplicar esse primeiro movimento aqui ó direita pra baixo segundo movimento frente sentido horário terceiro movimento direita pra baixo de novo tá? aí agora aqui ó nova posição são você pega esses três brancos que estão em cima e coloca a sua frente você vai rodar o cubo depois desse ponto aqui você roda o cubo tá? deixa ele pra frente aí você aplica esse movimento aqui rodar duas vezes em cima um dois aí você aplica esse movimento levanta uma vez a direita levantei e aí você aplica esse daqui né? uma vez pra lá aí você aplica esse que é descer a direita ó certo? aí você desfaz essa perninha do L rodando duas vezes em cima e roda duas vezes os três brancos tá lá os três B lá ó roda duas vezes os três brancos pronto volta o cubo na posição original com os amarelos pra cima olha lá deu certo os dois verdes dois laranjas aqui fechou o azul né? nem sempre fecha tá aqui certo? então esse é o algoritmo L bora lá pro sétimo e último vídeo vamos finalizar o cubo mágico e aí